Música Boa noite senhoras e senhores Sejam todos bem-vindos ao Conselho Cooperativo de 10 anos do projeto de extensão Orquestra Porta Juiz FBB ao 5BB Esse é o segundo conceito da série de dois conceitos comemorativos E temos a honra de celebrar esse momento especial e histórico Com todos vocês da paróquia Nossa Senhora do Rosário Nossos agradecimentos a todos aqui presentes Que puderam doar um rio de alimento destinado às ações sociais dessa paróquia E que irão comemorar conosco esses 10 anos de muita musa e menção e variedade Ao patrocínio da Unimed Junpessoa Ao apoio do IFBB, Cláudio João Pessoa Nas pessoas do diretor-geral, Nego César Da DPEC, nas pessoas de Lílian Carneiro e Coberta Paiva Ao curso de instrumento musical, na pessoa de Tadu Carneiro Ao audiovisual do IFBB A Josué, por todo o apoio da utilização do refeitório como local de ensaio Nas pessoas de Adilson e Marcos, também do audiovisual Aos arranjadores de Aronha Cimentos, José Félix e Pedro A todos os muitos convidados e que fazem parte dessa orquestra E nosso agradecimento especial a mais trinta Marina Marinho Responsável e idealizadora deste projeto E sem ela, essa orquestra não teria trilhado esse caminho de transformação Carinho, cidadania e crescimento musical de todos os que por ela passaram Passo a palavra agora à Marina Marinho Para que ela possa nos contar um pouco sobre a história deste projeto de justiça Boa noite a todos Muito obrigada pela presença de cada um que está aqui É muito importante para nós ver esse outro lado Para quem a gente prepara tudo o que a gente estuda dentro da sala de aula A OSCIF, o PP, é um projeto de extinção, como a Marina falou Ela iniciou em 2009 com o intuito de fazer com que os alunos do curso de instrumento musical Naquela época, o curso de subseqüente pudessem desenvolver o trabalho conjunto de prática musical De lá para cá, abrimos as portas desse projeto para todos os estudantes do curso Também do integrado, do campo João Pessoa, o curso de instrumento musical E também abrimos para a extensão Ou seja, uma pessoa da comunidade, qualquer jovem adulto Que esteja no bairro da Jaguarine até pode participar do projeto É só se inscrever e, lógico, aprender o instrumento pelo qual quer dar atividades na orquestra Então, esse projeto que iniciou naquela época, a gente fez algumas apresentações Depois, com o passar dos anos, foi crescendo esse número de estudantes Convultados de entrar no projeto E desde 2014, que a gente faz um trabalho de um centro solidário Ou seja, cada ano, a gente escolhe algumas instituições filatrópicas sindicalizadas da cidade de João Pessoa Para fazer conceitos desses locais Fazemos 2014, 2015, fizemos algumas campanhas também de doação de alimentos para essas instituições E esse ano foi um ano à parte, né? Ele foi diferente de todos os outros Porque nesse ano, nós não fizemos os conceitos solidários E desde o início do ano, que estamos preparando esses dois conceitos comemorativos Que foi o primeiro, no dia 26 de novembro, no Campo João Pessoa Na abertura da Semana de Tecnologia, na SEF de 2019 Quando apresentamos o conceito de músicas populares brasileiras Nessa ocasião tivemos a oportunidade E a grande emoção de nos juntarmos com um grupo que foi a nossa querida Pedra Uma aluna do nosso Campo João Pessoa e se formou em guitarra E ela preparou o recital dela com muito carinho Com uma banda, amigos dela E foi, nessa parceria, combinamos de fazer o recital de Pedra com a orquestra E apresentamos na SEF E aí hoje que estamos finalizando esse ano de 2019 Um ano de muita emoção para a orquestra Com esse concerto que estamos preparando para vocês Pensamos em realizar hoje músicas do repertório Novo Destino Geralmente a gente acha que as orquestras são muito eruditas E que a gente não pode ver nas orquestras um repertório popular Isso é mentira, não é verdade? Então a gente preparou esse repertório pensando no nosso aniversário Mas a gente também pensou em dar a oportunidade De a gente ter esse encontro importante hoje No qual a população de Jaguarim, que é a população É o bairro que abraça o Instituto Federal O Campo João Pessoa Dele estar mais inserido nas nossas atividades Então eu agradeço muito ao Freizezinho Que ele abriu assim as portas da igreja O senhor Freizezinho é um ser muito iluminado Nosso bairro de Jaguarim tem muita sorte de tê-lo aqui conosco Nas nossas conversas nesses dias Eu vi o quanto o senhor ama o bairro O bairro, o bairro, os paroquianos Ama a igreja, está fazendo um mural E está escutando toda a história da igreja Sua horta A gente vê o amor que o senhor tem para com essa igreja Então muito obrigada por tudo que o senhor representa Para o bairro de Jaguarim Então o concerto hoje foi no intuito justamente de dar oportunidade também para a população de Jaguarim Para conhecer nossos trabalhos artísticos O que a gente faz no campo de um pessoal tem vários outros grupos musicais No campo de um pessoal todos com professores envolvidos com alunos Então é uma diversidade muito grande Então esperamos que vocês gostem do que a gente prepara para vocês Vamos dar continuidade É que eu vou apresentar agora os homenageados que escolhemos para esse aniversário E logo agora a gente estará começando o conselho Mais uma vez, muito obrigada E vamos ver se vocês vão gostar desse repertório que a gente escolheu para hoje Como nós estamos gostando também Muito obrigada Então, uma história de dez anos não se constrói só assim, não é verdade? Então agora vamos iniciar a solenidade de homenagem Aquelas pessoas que durante esses dez anos Foram muito importantes para a construção histórica dessa festa Então, à medida que eu vou chamando Que as pessoas estiverem presentes Elas se glumiem para a frente do palco Para que recebam a sua homenagem, ok? Então vamos lá Marcos, eletricista E Hamilton Marcelino Nossos primeiros homenageados serão Milton Alves Teixeira E Antônio Marcos Lice Nossos respectivos marceneiros eletricistas do campo João Pessoa Que sempre nos apoiam nas atividades da orquestra Seja no concerto de uma tomada, de uma fechadura Seja na confecção de um caixote Para apagadar os mantimentos das campanhas que realizamos Em prol das instituições filantrópicas Nossos mais sinceros agradecimentos Pelo companheirismo, amizade e dedicação Ao que realizaram cada nossa instituição Próximo homenageado é a nossa fotógrafa Rosi, vou sempre ser essa parceira entre eles A gente vai receber sua homenagem Obrigada, Rosi, por favor Os próximos homenageados são Everton, Giovanni, Marcos e Adilson Aos que fazem os setores de multimeios e coordenação de aula visual do campo João Pessoa Everton Almeida, Giovanni Silva, Marcos Pai e Adilson Luiz Pela parceria em todos os conceitos e eventos desenvolvidos pela Ocifo PP Na responsabilidade de registrar e apresentar o acervo cultural Geraldo dentro da instituição Obrigada pela competência e dedicação de todos vocês Socorro, Jani e da paz Em homenagear nossas queridas Socorro, Jani e da paz Maria e do Ernesto Portando a palestra de incentivo E de carinho Sempre atenciosas e delicadas Em nossos estudantes Cuidando do patrimônio público De forma responsável Para os mais sinceros que a gente Merece muito Janda A nossa querida Janda Ciara Páscoa Celos Representando todos os pais Pela parceria Pelo conhecimento A situação mais ampla de vocês Obrigada a todos os pais Também responsáveis Pela educação dos nossos músicos Você é uma grande mãe E artista Sua contribuição artística Foi marcante para o nosso grupo Obrigada As professoras Ana Líbia Araújo Chaves E a Ana Líbia Araújo E a Ana Líbia Araújo As professoras Ana Líbia Araújo Chaves E a Ana Líbia Araújo Pelo grande apoio e incentivo A formação de nossos estudantes E a contribuição Na construção do recital Da nossa querida Petra Que se desdobrou Com a parceria com a Arquete Que fez o primeiro parceiro O Cinto Reveio Petra Conta em concerto Durante a abertura Na Sete de 2019 A Isabel, Sandro, Ismael, Líbia e Roberto Ao setor coração do campo Jupessoa O departamento de inovação Pós-graduação Pesquisa extensão E desafios acadêmicos De PED Nas pessoas de Isabel Cristina Santos E Sandro Silva A equipe Ismael Xavier Ex-coordenador de extensão Roberta Paima Coordenadora de extensão Cultura e desafios acadêmicos E Lília Cardoso Chefe do DIPED Vou convocar e conosco O sonhar, fazer, apoiar Incentivar e realizar a extensão Que é um espaço Para a gente falar Que existem os federais Efetivos do seu compromisso social Produzindo e difundindo conhecimento Na busca pela superação Das desigualdades sociais Proficiando espaços Para que servidores e alunos Possam compartilhar conhecimentos Contribuindo para a melhoria Das condições de vida Da nossa sociedade Sem uma poeta de PED Esse momento não estaria Se confedição Margarete e Maxwell Aos nossos queridos Margarete Rocha Ex-coordenadora de inovação Do campo Jupessoa E Maxwell Leandro Diretor de inovação tecnológica E a de BB Paraíba Pelo registro das primeiras Marcas musicais Do campo Jupessoa Junto ao IMPI Em 2018 A Ossi BB E a Ossi de BB Vocês foram Nossos grandes parceiros E incentivadores Na oficialização da marca No intuito de resguardá-la Perante o mercado E criar uma identidade Com o consumidor Nossos mais sinceros Agradecimentos Por acreditar e contribuir Com a inovação institucional Do IFBB Professor Adriano Ismael Ao professor Adriano Ismael Nossa Senhora Pelo apoio Pelo asserente Nossos anos Pelos ensaios de educação Pelas atas de Recife Com a sua amabilidade E contribuição De um grande músico Professor e arreglador Guedes Gratidão Professor E palanço Por redorcar E salve-a-lá-la O professor Nossos também E salve-a-lá-la Por remorra Seus dez segundos Sob a coordenação De um grande amigo Músico Professor E pedagogo Nós Da UCBB Somos muito gratos Por seu apoio Seja em relação A futuros sonhos compartilhados Seja na realização Dos dois conceitos Com a matéria De dez anos Já acima também Parabéns Por sua gestão Obrigada pelo apoio E contribuição Em nosso grupo Obrigada Professora Marinalva Ibebeta Professora Marinalva Fulmino Ibebeta Adnetso Por recepcionarem Nossa maestrina No instituto Em dois mil e nove Com muito carinho E incondicional Apoio Nos primeiros passos Desse projeto De extensão Professora Marinalva Sempre com muito amor E respeito No tratado próximo Professor Bebeta Com sua grande energia Positiva e alegria No dia a dia Nas atividades musicais Que realizamos Gratidão Por ter um pactuado Com o assessor Professora Marinalva Vem receber Por uma gostosa Aplausos 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 E a nossa querida Ludinha Portela Aplausos 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 Obrigada. O professor nos deu uma das maiores alegrias que foram realizar o concerto para os funcionários que estavam aposentados do Instituto. Suas conversas e conselhos sempre foram muito importantes para o nosso crescimento e fortalecimento. Muito obrigada por sua doação de cadenas para a orquestra na época, muito preocupada com a saúde física de nossos músicos. A orquestra agradece aos dois por sua importante contribuição dos nossos primeiros passos. Ivanilda, para mim, meu eterno amor e respeito, sempre nos apoiando e nos aconselhando nesse longo caminho. Obrigada por fazer parte dessa história. Tânia, para a Tânia, nossa gratidão desde os anos de começo. Quando era coordenadora, demonstrava sempre tanta consideração e respeito pela extensão do nosso IFBB. Anos depois, pudemos viver juntas vários sonhos e maravilhosas ações. Agora, de forma sistêmica, na Projetória de Extensão e Cultura do IFBB para mim. Foram os meses que mais aprendi e me inspirei em relação às ações que podemos e devemos apoiar, dedicar, defender e fomentar na extensão. Forças, minha melhor professora. Obrigada por apoiar o IFBB durante toda a sua vida acadêmica e extensionista. És uma grande mulher. Deise. Uma amiga que mora no nosso coração. Essa é a melhor definição para homenagear o atual chefe de gabinete do Doutor João Pessoa. Obrigada, querida Deise Aires, por sua paciência, carinho e apoio nas atividades do IFBB e do INUSIFBB. Neilo César Gratidão e respeito definem o que o atual diretor-geral Neilo César, no campo de uma pessoa, representa para o nosso desenvolvimento e existência. A sensibilidade, a coerência e a atribuidade são suas principais qualidades como gestor e pessoa. A OCIFBB foi contemplada em sua gestão como lugar para realizar seus ensaios de naiva e guardar todo o seu acima. Depois, recusando-se em lugar apropriado devido ao grande número de participantes. Fora através da OCIFBB que pudemos estreitar nossos diálogos, visando o desenvolvimento de atividades artísticas que contemplassem em outros setores do nosso campo. Na CELU, em OCIFBB, onde realizamos um trabalho de inclusão musical com os estudantes apoiados pelo Coapne, e no qual o Senhor participa como instrutor voluntário, fazendo-o reviver sua adolescência quando estudou violão e flota-luz. Essa é a nossa função para com o próximo, para com a nossa sociedade, com nossos estudantes. Servidores de diferentes setores, com diferentes formações, porém com os mesmos sonhos, fazendo e compartilhando saberes musicais e cidadãs. É um prazer ter-o hoje conosco. Obrigada pela capacidade de enxergar na extinção do campo de uma pessoa tantas possibilidades de ações construtivas e significativas. Obrigada por todas as palavras de sentido de paz e de paz que és capaz de dar a todos aqueles que lhe procuram como grande conselheiro e gestor. ao Hospital Unimédio Ao nosso patrocinador, o Hospital Unimédio João Pessoa, nas pessoas do Dr. Alexandre Larana, de Irmã e da Aluna da Silva. Obrigada por acreditarem no grande potencial de nosso grupo e por nos proporcionar a realização do sonho da nossa camisa de 10 anos. Parabéns ao Unimédio João Pessoa por todo o apoio dadas atividades artísticas, musicais e extensionistas na nossa cidade. Podem sempre contar com a OCIFBB. Aos nossos queridos arranjadores Aos nossos queridos Jarão Alexandre, José Salvaro Nevo e Pedro de Azevedo. Nossos mais estimados agradecimentos pelo muitíssimo trabalho que fizeram na produção dos arranjos executados nos conceitos comemorativos de 10 anos. Dedicados desde a escola e a escola e a escola. E a nossa alegria aplausos para a gente. Até a ordem, instrumentação e adaptação das características técnicas do nosso grupo. Jamais esqueceremos dessa contribuição com a OCIFBB. Obrigada. Bem, aos colaboradores na criação da arte da marca OCIFBB. Para os meus queridos parceiros de caminhada, Alexandre Souza e Érica Alves, o meu grande carinho e respeito. Eu não vou poder descer, certo? Nosso sonho se tornou realidade não apenas fisicamente, mas também na troca de uma marca. Devidamente patenteada e resguardada por nosso instituto. Alexandre, sempre criativo e contributivo nas nossas ações de muitos anos atrás. Érica Alves, minha grande parceira de alma, de coração e de sonhos. Minha amiga, por quem tenho muito carinho. Sempre presente em todos os momentos de a sua orquestra. Desde sua fundação até o presente momento. Gratidão a mim. Seja sempre essa luz no céu. Queremos para todos. Aos músicos da OCIFBB. Aos músicos da OCIFBB. Agora, a vida mais difícil. Foram muitos momentos felizes, tristes, difíceis, fáceis, desafiadores. Eles nunca nos levaram a estarmos todos juntos nessa noite. Estamos desde o início do ano nos dedicando de corpo e alma para nossos dez anos. Sem férias, pois passamos o mês de julho inteiro estudando. Mas valeu a pena. É importante celebrar a vida. As amizades, as superações, as conquistas. Dentro e fora do mundo. Ver o crescimento dos nossos estudantes. Ver-nos alcançando novos gols. Tudo isso é o grande prazer de ser professor. Alguns voam e voltam. Outros voam e mandam notícias. Outros, mesmo os estudantes, continuam caribais de nossa alma. Vocês são todos eles. Acreditaram sempre em mim. Me deram a possibilidade e a confiança de participar e ajudar no crescimento musical de cada um. Poder contar com todos vocês para esse momento no significativo, desde os que estiveram na Fundação da Orquestra, até os dias atuais, é um grande presente para a minha vida pessoal. para o meu ser, para a minha vida profissional de dedicação ao IFBB e ao curso de instrumento musical. Gratidão a todos que fizeram e fazem parte desse projeto. O IFBB fez minha inspiração. Aos estudantes e instrutores, voluntários do IFBB. Meu amoroso abraço e respeito aos valores preservados nesse projeto. De amor ao próximo, dedicação, respeito, inclusão, solidariedade e superação. Somos uma família. Aos estudantes e instrutores, voluntários do IFBB. Amém. Um beijão. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Pronto. Nossas homenagens chegaram ao fim, certo? Vamos fazer homenagem ao ser mais importante para nós, E para todos nós Deus E antes de falar as palavras Eu gostaria de pedir a todos que ficassem de pé Para rezarmos o Pai Nosso Podem dar as mãos também Amém Obrigada Senhor Deus Por sempre nos dar de sentimento, força e praje Nos momentos difíceis e de alegria Prazer e de felicidade Nos momentos prósperos A vida é uma tática divina E devemos viver com respeito Amor e dedicação aos nossos familiares Amigos, estudantes Trabalho e aos nossos sonhos Obrigada por tornar ao 5PB uma realidade Contribuindo com a formação humanística, artística e musical Desses jovens músicos Que esta orquestra seja sempre uma escola Para a prática artística em conjunto Tornando a música ou era o produtor das melhores posações Para a inclusão e felicidade Para a inclusão e felicidade daqueles que nos ouvem Terminamos essa solenidade Com a frase tirada de um texto da minha grande amiga Roberto T-Mont由 OK Davanos, vice-reitora da UFPP Que Voltaire diz Lこちらe do coração Se guarda em memória Que o CPBB faça parte da memória De todos os que nos ajudaram E participaram destes dez anos de existência existência. Nossa eterna gratidão a todas as pessoas incríveis que nos apoiaram até aqui. E agora, da principalmente início ao nosso concerto tão esperado, convidamos todos os músicos para se organizarem no palco. Violino Mundo, Jaron Nascimento, Luiz Paula e Anara Farias. Romona de Alexandre, Liz Dária, Lucas Tavares, Willi Teixeira, J. Pedeiros, Ana Carolina Rima, Matheus França. Violino 2, Ariel Queiroz, Chefe, Ana Laura Lima, Rafael A. Conchantin, Rodrigo Filgueira, Mirela Bessoa, Raíssa Vade, Mário Pereira, Sumida Gregório, Laísa Rodrigues, Alexandre de Carmo de Carvalho, Letícia Carvalho, Violino Queiroz, Erika Alves, Chefe, Tatiana Cristina, Natal Augusto, Vita Marcial, Lucas Rocha, Paleta Barbosa, Maria Rebeca, Violino, Calvin Brett, Chefe, Alex Monteiro, Milena Santos, Tiago Rodrigues, Silvana Pessoa, Osmo de Milena, Violão César, Matheus Vieira, Chefe, Lidia Dias, Elen Alves. Contrabaixo, Jairo Fernandes, Chefe, Adriano Ismael, Flau, Júlia de Rato, Matheus Vitor, Larinete, Davi Souza, Matalho Franco, Fagote, Felipe Linhares, Trompete, Aline Duninho, Trombone e Amadeus, Acordeão, Lucas Tadeu, João Tomás e Bela de Soares. Vozes, Júlia Ellis, Lidia Alcosta, Criado de Grito, Forneça Teodoro, André Pereira, Matheus, Índrios e Denis Cláudio. Uma salva de palmas a todos. Então, para darmos início ao nosso conselho de comemoração de 10 anos, convidamos agora o projeto Inclusive TV, os alunos Gabriel Rayano, Alves de Assiso, Juliana Pereira da Silva Perez, Daniela de Oliveira do Cristiano, e os instrutores, Marino Gaia, Erika Alves, e a professora Cristiana Rayo Feroz, que nos participam e articulam, e o seu. Para darmos início ao nosso comemorativo conselho de 10 anos, o projeto Inclusive TV, A Orquestra de Porta Juliana Bê, que você vai ganhar. Um ótimo e excelente conselho de fatores. Rapidinho, eu gostaria de falar sobre esses três estudantes do campus de uma pessoa. Por duas semanas consecutivas, eu chegava no Instituto Federal e eu sempre me deparava com a mesma pessoa. E aí essas coisas assim, sinais que vão apresentando na nossa vida repetidamente, a pessoa tem que começar a pensar no ser lá de cima, é alguma coisa, né? E aí, toda vez eu me cruzava com essa mesma criatura lá na entrada. Depois de duas semanas, eu comecei a perceber que ele escutava música. E aquilo me abriu novas ideias na cabeça, né? Aí eu comecei a conversar com ele, ele, ele. E aí, ele disse que também tinha uma amiga que gostava muito de violino e outros gêneros musicais. A gente começou a conversar, eu disse, que tal a gente fazer um projeto no qual vocês tivessem a oportunidade de aprender alguma coisa sobre música? A gente, para aprender sobre música, não precisa apenas aprender a tocar um instrumento. A gente pode aprender sobre os compositores que existiram, a gente pode aprender sobre os estilos das músicas, a gente pode aprender sobre os instrumentos, as histórias dos instrumentos. Tanta coisa dentro do meio musical que a gente pode aprender que, às vezes, a pessoa fica limitada, sonha até em estudar música, mas acha que tocar um instrumento é muito difícil. E os três me disseram a mesma resposta. Professora, a gente nunca vai conseguir tocar flauta doce. É muito difícil, né? Porque a gente tem que ter... Bota o dedo, fecha o buraco, não fecha o buraco, quando não fecha o buraco, a nota não sai bonita, né? Tem tanta coisa. E aí, a gente começou a fazer esse projeto. Então, no projeto hoje, a gente abarca todo esse tipo de informação com eles. O futuro, que seria um passo adiante, seria oportunizar para que eles pudessem ter algum conhecimento de musicalização, de ler partitura. Ler partitura também não significa que eu vou ser músico, significa que eu posso ser médico, posso ser psicóloga, posso ter qualquer profissão, mas que, nos meus momentos de lazer, eu posso tocar um instrumento. Então, foi assim que o Imusif nasceu. Eu gostaria de agradecer muito ao Coabne. Acredito que não tem ninguém do setor aqui. Mas, Valéria, muito obrigada por todo o apoio que você deu. A gente conseguiu que os meninos fizessem parte do projeto. Temos voluntários que estão aqui inseridos, que a Erika já falou. Não vou repetir para não gastar no nosso tempo. E aí, eu gostaria de agradecer, antes de agradecer a vocês três, né? Por estarmos aqui hoje. Hoje é nossa estreia. A gente vai tocar a música Casa Branca. Gostaria de agradecer, principalmente, aos pais de vocês três, que nos apoiaram, nos acompanham. Quando eu chamo para ter uma reunião para conversar com eles, vamos. Quando eu digo assim, vamos tocar, nós vamos. Os pais estão super dispostos. Então, muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui hoje e por ter trazido o fim de vocês. E a vocês três, é o nosso sonho hoje se realizando, né? Vocês disseram que não ia aprender flauta e aí hoje a gente vai tocar a música aí. Está tudo ao contrário, né? Eu estou conseguindo mostrar para vocês que a gente consegue fazer as coisas quando a gente quer, que faz de coração, né? Então, obrigada, Gabrizinha, Dani e William. Então, obrigada, Gabrizinha. Então, obrigada, Gabrizinha. Então, obrigada, Gabrizinha. Obrigada, Gabrizinha. Então, obrigada, Gabrizinha. Obrigada, Gabrizinha. Obrigada, Gabrizinha. Amém. 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 que tenham gostado da nossa apresentação hoje. Ela tem um sabor muito especial para nós, apesar de desenvolver um projeto por 10 anos não é fácil, mas a gente faz, né? E eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Frei Zezinho, que me aguentou por essas duas últimas semanas no telefone. Hoje eu passei o dia incomodando ele, mas eu acho que valeu a pena, viu, Frei? Professora, uma intervenção, professora. Todos os alunos estão me homenageando. Peço permissão. Marina, 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 Marina mas antes de executarmos a última música desta celebração, nós, músicos, adultos e pais, queremos também prestar nossa homenagem à pessoa mais importante deste projeto. A razão de tudo isso ter acontecido, a nossa doença... Marina Marino, obrigada por tudo que tens feito durante estes anos, estes dez anos, por sempre nos incentivar com o ensino da música orquestral, pela prática cidadã e social que oportuniza a nós todos. Gratidão por nos mostrar, de forma simples e prática, a capacidade que a música e a arte, inseridas no contexto social, têm de transformar indivíduos em pessoas melhores, se tornando uma poderosa fonte de carinho, humanização, união, sensibilização, habilidade, impulsão, respeito e solidariedade. Você, com carinho, amor, paciência, transformou a vida de muitas pessoas, apoiando-as em seus sonhos, sensibilizou também outras e levou música a quem mais necessitava. Nossa eterna gratidão pela professora e amiga maravilhosa que és. Sempre podemos, fazemos questão de homenagear e fazer estas surpresas inesperadas. Os veteranos que tinham, como sempre, é um desafio de fazer homenagens, insistindo a Senhora. Pois, para nós, é fundamental celebrar a vida e as demonstrar às pessoas que são importantes em nossas vidas sempre. A Senhora achava que escaparia de mais uma surpresa, de aniversário de tanto entre eles no mundo ou sem beber? Claro que não! E se ainda duvidas do imenso carinho, a admiração que temos e a importância que temos em nossas vidas, mesmo o instante impede de pensarmos em ti. Então, alguns de nós queremos destacar mais palavras de amor e admiração e demonstrar o quanto és querida e a inspiração para todos nós. O primeiro aluno escreveu a professora mais incrível e dedicada, a maestrina exigente e valorosa, a amiga mais leal e estimada, a tia que puxa as orelhas, abraça e consola, e sempre tem algo a nos ensinar. Desde o desejo que esses dez anos virem de quinze, vinte, trinta e sempre citam, pois essas primeiras serpentes estão florescendo e os palalumes colorindo o mundo. Se a dúvida bater ou o cansado persistir, lembre-se sempre, a Mãe Santíssima te guarda e te protege e todos nós que amamos e preencharemos por ti. Ariel. Algumas pessoas presentes são presentes de Deus em nossas vidas. E é assim que eu vejo a chegada da professora Marina na minha vida. Além de ser uma excelente professora e um feminista, que exige de você o seu melhor sem muito impressionar, é uma grande amiga com um coração de outro mundo. Marina, agradeço-me por tudo que tem sido por mim e me ensinar por tanto ser de carinho, por me tratar não somente como aluna, mas também como amiga. Lembro-me de uma vez em que a Senhora me disse que vê seus alunos com verdadeiros amigos e garanto. É assim que a Senhora é considerada por todos nós também. Te admiro como professora, geologuista, amiga, mas acima de tudo te admiro como pessoa. Que Deus te abençoe sempre. Você é incrível! Fim da vida! Professora, quero te dizer que sou muito grata a Deus por Ele ter colaborado você na minha vida. Saiba que eu amo muito, amo muito a Senhora e te admiro muito pela professora que és uma professora que se envolve com seus alunos e que cuida. Eu sempre tive que me incentivar que eu não recebo os meus pais. Eu recebo muito da Senhora. Muito, muito obrigado por todos os conselhos maravilhosos que a Senhora me dá. Prometo me levar para a minha vida. Não só esquecer também daquelas aulas que a Senhora sempre me dava caramba, por não ter estudado. Mas agora eu sei que Ele é para o meu bem. Vou me levar sempre em meus pensamentos. E quando eu entrar naquela orquestra que só eu e a Senhora sabemos, vou ter o maior prazer de te dizer, e ligar também do que dizer. Professora, eu consegui! E te agradecer por todo o incentivo que me destes. Lucas. Há três meses, faço parte desta festa maravilhosa com a maestrinha mais linda que já conheci. Quero agradecer no fundo do meu coração a oportunidade que a Marina nos deu de participar desses conselhos. Admito muito a Marina. Acho que é incrível. Deus foi generoso com ela e lhe concedeu o tom da música. Gosto da forma como ela trata os seus amigos. Sempre atenciosa, carismática, amorosa e carinhosa. Alguns alunos falam. Tia Marina! Isso lindo e respeito. E cada um tem mulher. Tia Marina, obrigada pelo privilégio de te conhecer. E a oportunidade de fazer parte da comemoração dos tesanços da família é possível viver. Deus seja louvado pelo seu dom e que Ele te abençoe grandemente. Você é incrível, divinha! Você é incrível, divinha! Aplausos 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 Não sou pouca palavras. Prefiro demonstrar meus sentimentos por meio de atitudes. Aplausos Só posso agradecer. Agradecer por me ajudar a alcançar meus sonhos. Agradecer por me ajudar a alcançar meu pleno potencial como artista e ser humano. Quero que o Senhor te abençoe. Salmo Aplausos 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 Como ele, em simples e sinceras palavras, veio tentar expressar minha gratidão. Mesmo sendo seu aluno à pouco tempo, o carinho que senta por você é enorme e verdadeiro. Além de uma pessoa incrível e talentosa, você é uma pessoa que é extraordinária. Em todos os seus encontros, você provoca com suas palavras uma paixão ardente, tanto pela nossa arte quanto pela nossa capacidade. Suas palavras sempre nos guiam e nos iluminam desse caminho de descobertas fantásticas, da música e também da vida. É fantástico a forma, a forma da reação que você desenvolve para o rosto da música e com qualquer pessoa de amizade e respeito. Sua presença é inspiradora, imponente e poderosa, e ainda assim carinhosa, quente e amistosa. Tenho certeza de que quando digo obrigada por ter mudado minha vida e meu rumo, não fala apenas por mim, muito obrigada pelas oportunidades e por receber braços a ver, por ser uma pessoa iluminada e por incentivar e corrigir sempre, para que cada dia eu me torne o melhor que eu posso. Te amo muito. Obrigada. Nada muito. Tia Maria, depois de dez anos em dia, chegou o grande dia de comemorarmos essa trajetória importante e inesquecível em nossas vidas. Nós, que fazemos parte do naipe, seja em qualquer lugar, as violas gritam fraco. Queremos agradecer e pensamento por toda a paciência e dedicação. Sabemos que não é fácil, por sempre fazer o melhor para todos e por todas, por pensar em cada detalhe nos conselhos, por nos impulsionar a tirar o chão bonito do instrumento, por sempre lembrar de cada componente e falar, olhe, me entregue estas partes para ser no meio. Lembre de cada ocasião em que a senhora teve que se despedir, pois tinha acabado o seu contrato com a professora substituta. Fez questão de deixar cada homem da amiga caberada mantendo as suas partes para ajeitar nas férias. Mas claro, claro que nisso tinha um propósito, que era, quando voltarmos, estará com todos os tempos. Seja que eu tenho isso. Seu amor pela educação já está na carga de nossos corações. Nunca esqueceremos cada passeio durante as aulas e cada olhar carinhoso recebido os ensaios. Você é extraordinária com amor, Rosane! Em um dia não especial, não poderíamos deixar de homenagear a principal responsável por tudo isso. Aquela que sonhou, que lutou, que brincou, sonhou e que principalmente fez o seu aluno sonhar e chorar. Um dia de hoje não servirá apenas para celebrar os dez anos da orquestra. Essa data representa um sonho de uma pessoa muito especial para todos nós. Você, Mariana, você, com esse seu jeito único de ser, conquistou os nossos corações e nos mostrou o quê? Com esse doce e dedicação, as coisas acontecem. Basta a gente querer e correr atrás. Mas nesses dez anos, claro, não tudo foram flores. Já sofremos, choramos, nos preocupamos. Achamos muitas vezes que não íamos conseguir, mas sempre orgulhidos, passamos por uma dificuldade de cabeça erguida. É a sua luta e a sua carga que serve o desenho para sempre lutarmos por aquilo que acreditamos e queremos. É você que nos serve o Espírito. E é por isso, e é por isso que estamos aqui hoje não só para celebrar essa entrega orquestra que foi e é casa acolhedora de todos nós, mas também para sermos gratos a pessoa que também apoia todos os seus alunos sempre de braços abertos e um sorriso no rosto que nunca nos desampara e sempre te dá a resposta a nos ajudar. Nós fomos muito abençoados por Deus, por Ele ter colocado em nossas vidas e somos imensamente gratos a Ele. E por isso, obrigada por tudo. Amamos você, Ana Laura. Por isso, queremos dizer que escolhemos as mães para lhe trazer esta singela demonstração do nosso carinho e respeito. Amamos, Jean da Seara, gizia, dando voz a esse texto e representando a força, o talento, simplicidade e os ensinamentos que a Senhora nos proporciona a cada encontro para o sim de beber. Amando, Ana, representando a arte, a arte, a arte, a arte, a arte, a arte e a arte. Que todos os dias a Senhora nos ensina de forma tão natural e única e a arte amarela vem representar simbolicamente e presentear com nossa amizade e nosso desejo e muita felicidade, prosperidade, harmonia em sua vida. Parabéns, que amarela, você, essa professora guerreira e especial que és, que Deus e Nossa Senhora a protejam e concedam muita saúde, prosperidade e, aguardem sempre. Feliz desse ano está o simpereiro de todos nós, seus eternos alunos, companheiros de músicas, admiradores e amigos. Parabéns! Arrasa o coração! Quero agradecer essa figura de muita gente querendo os jovens, querendo ser mito desse Brasil, querendo ser herói. De fato, vocês viram ainda, hoje, muito cedo, já às sete horas era, tá ligado? E depois, veio aqui às oito horas e junto com poucos alunos, ajudando esses bancos, agendando tudo. Eu digo, interessante, vocês não têm só a mais linda, vocês têm realmente uma mão de brincaça, que tem força, grava, vigor, realmente, sabe? E aí vocês têm grito, de verdade, alguém que a gente agradece, agradeço a professora Marina, a você e a orquestra, e a gente tem que agradecer pelas presenças na nossa festa do Zá e hoje aqui. E a nossa casa vai estar sempre aberta e vai estar sempre acolhendo o seu trabalho de promoção da vida. Em você, eu vejo alguma coisa parecida com o São Francisco dos Neus, ternura e vigor. Parabéns, professora Marina, parabéns a toda a orquestra que vocês estão, e parabéns a todos. Eu agradeço muitíssimo a todos, sabe, por vocês estarem aqui, a dedicação que a vida é desse ano para realizar o que é isso. Não depende só de mim, porque o sonho está na minha cabeça, mas ele só floresce se tem outras flores que pensam iguais a mim. Então, a orquestra não é feita por Marina, ela é feita por cada um que está aqui hoje. Todos moram no coração dessa orquestra e eu espero que vários alunos possam também participar da nossa orquestra por muito tempo. Muito obrigada a cada um de vocês, de coração, aos novos membros, pessoas que estavam no nosso curso há tanto tempo, que a gente não pôde nunca se encontrar e nos encontramos agora num momento tão especial. Isso também é um sinal de Deus, certo? Então, muito obrigada a todos, cada um daqui, muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.